Música Na próxima segunda-feira, dia 11, a Câmara de Guarulhos realiza a sessão ordinária de número 50. No grande expediente há 126 itens. São 29 requerimentos para serem discutidos e votados e 97 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo, onde eles são analisados pelos vereadores e recebem pareceres. Já na ordem do dia há 22 itens. Sete deles já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados em plenário. Entre os destaques está um projeto que prevê acompanhamento psicológico para mulheres que sofreram violência. Além disso, pode ser votado um veto total do prefeito em um projeto que proíbe a comercialização aqui em Guarulhos de cobre e alumínio sem origem. Para derrubar esse veto é preciso de maioria absoluta em plenário. Então não deixe de acompanhar. É nesta segunda-feira, dia 11, a partir das 2 horas da tarde, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Obrigado.